Imagine estar em um lugar onde todos ao seu redor estão falando sobre alguém que é incrível, extraordinário. Eles contam histórias e histórias tão fascinantes que quando você ouve, você sente como que se você conhecesse essa pessoa, mesmo que você não tenha encontrado ela alguma vez na vida. Até que um dia você tenha a oportunidade única na vida de finalmente conhecer essa pessoa incrível que você ouviu tanto falar que parece que vocês tinham até uma conexão. O que você faria para aproveitar ao máximo esse encontro? Como é que você se prepararia para conhecer alguém que poderia mudar completamente a sua vida? Deus nos conhece de dentro para fora, mas o quanto nós conhecemos dele? Será que nós seríamos capazes de colocar uma listinha aí das suas características, as características de Deus? Hoje nós vamos falar aqui de alguém cujo nome é conhecido por muita gente e a sua presença e impacto podem ser ainda mais profundos do que nós podemos imaginar, quando nós realmente conhecermos essa pessoa. A gente está aqui para falar hoje de como conhecer verdadeiramente a Deus e a Jesus. Não apenas ouvir sobre ele ou reconhecê-lo de longe, mas conhecer a Jesus pessoalmente, porque ele é aquele que pode nos dar vida em abundância e pode fazer em mim e você uma transformação genuína. Fique com a gente porque está começando agora o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Fique com a Palavra de Deus. Estamos começando o programa Adoração e você é muito bem-vindo aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E a gente sempre fala aqui de algo que pode abençoar a sua vida, que pode produzir mudanças na sua vida. E eu não poderia deixar de oferecer uma das nossas revistas, que é essa aqui, a revista Mente Feliz. Essa revista fala sobre saúde emocional. E veja, o que você recebe aqui na Novo Tempo é um alimento espiritual e de muitas formas diferentes. O que Deus, a vontade de Deus para a sua vida física, sua vida mental, emocional e também espiritual. E neste material que você está vendo aí, a revista Mente Feliz, você vai descobrir como alcançar a liberdade da sua ansiedade. Sabe aquelas questões que nos tiram o sono? A Palavra de Deus nos diz que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma. Pelo contrário, ao invés de ficar ansioso, a gente deve apresentar diante de Deus qual é o nosso pedido, aquilo que nós precisamos. O remédio para a ansiedade é a confiança em Deus. E por meio deste material, você vai aprender a como desenvolver essa confiança em Deus. Mas é bem verdade que quando a gente está nessa jornada de vencer a ansiedade, de melhorar a nossa comunhão com Deus, a gente às vezes precisa de um auxílio. E além do auxílio que você vai receber, aqui nos oito capítulos dessa revista, falando sobre diversos temas dentro desse aspecto de saúde mental, ansiedade, você pode também entrar em contato com a Escola Bíblica para receber aconselhamento. Sabia que a nossa Escola Bíblica tem uma equipe especial e específica ali para aconselhamento? Exatamente. Se você entrar em contato pelo número 12-21-27-31-21, você vai falar com a Escola Bíblica e você vai dizer assim, olha, estou acompanhando a Novo Tempo e eu gostaria de falar com alguém, de conversar com alguém, de tirar uma dúvida bíblica, ou de falar sobre algum questionamento que eu tenho da minha vida, ou de pedir um conselho, enfim. Entre em contato com a gente por esse número aí, o número fixo, né? 12-21-27-31-21 e você vai ter condições de falar com um dos nossos conselheiros. Se você quer pedir a sua revista Esperança, liga para a gente no mesmo número, tá? E a gente vai enviar ela para você sem custo algum. Se você preferir fazer o seu pedido pelo WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente também pelo 12-98-244-4449. Esse é o WhatsApp da Escola Bíblica por meio do qual você vai poder fazer o seu pedido, tá? Quando você mandar uma mensagem, você vai receber ali um link para você fazer o seu pedido da revista, né? Se você, ah, eu não quero usar o site, não sei usar o site, não tem problema. No WhatsApp mesmo, escreva lá, olha, eu gostaria de fazer o meu pedido da revista aqui mesmo no WhatsApp. E você vai ser orientado aí por um dos nossos consultores, né? Para que ele direcione você, pegue o seu endereço, seus dados certinho para fazer esse envio. Mas não deixe de pedir, tá? É uma grande bênção para você e para a sua família também. Bom, hoje vamos falar sobre conhecer a Deus, conhecer a Jesus, como é que funciona isso, como que é possível e por que que é importante, né? E para isso eu quero convidar você para fazer uma oração, para pedir a bênção de Deus e a sua presença ao abrirmos a palavra, ok? Ore comigo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a sua palavra, Pai. Obrigado pela liberdade que nós temos aqui de abrir ela livremente e ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ilumine cada pessoa que está nos acompanhando agora na TV, que este momento possa ser um momento de partilha, de compartilhar, Pai. E não só conhecimento, mas que a gente compartilhe aqui, Senhor, é a essência da palavra que o Senhor quer nos dizer hoje. Esteja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você para já abrir a sua Bíblia aí em João, no capítulo 17. A gente não vai ler agora, mas enquanto eu vou te dando um pouquinho do contexto aqui dessa passagem, você vai abrindo a sua Bíblia, tá? Então, João, capítulo 17. Veja, aqui em João, capítulo 17, João termina em alguns capítulos depois, né, o livro já acaba, mas aqui quem está falando é Jesus, né? E aqui é uma conhecida oração que ficou conhecida ao longo dos tempos como a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele havia falado aos seus seguidores sobre a sua missão nos capítulos anteriores. E ele sabia que o seu tempo estava chegando. E ele, nesse momento, começa a fazer uma despedida. Inclusive, se você olhar no capítulo anterior, você vai ver que até o subtítulo ali dessa perícope é justamente a despedida de Jesus, né? E depois desses momentos específicos, Jesus, ele se levanta. Imagine a cena, Jesus se levanta ali com os seus seguidores, ele olha para o céu e ele começa a fazer uma oração para o Pai. E essa oração, como eu disse, foi conhecida como a oração sacerdotal de Cristo. Nessa oração de Jesus, ele intercede por si, porque ele sabia o que ele iria passar, né, daqui a algum tempinho. Então, ele pede por ele, mas ele pede também pelos seus discípulos. E além de pedir pelos seus discípulos, ele pede até pelas pessoas que haviam um dia de crer. Então, é uma oração bem completa, né? E eu fico pensando nesse momento de despedida de Jesus, né? Nossa, são os meus últimos momentos. Então, Pai, cuida de mim nesses momentos, cuida dos meus discípulos que estão pertinho de mim, cuida daqueles que eu nem conheço e nem te conhecem ainda, mas vão acreditar em ti no futuro. É uma oração linda que eu recomendo você a ler também. Mas, para o momento de agora, eu quero que você venha comigo para a Bíblia, porque a gente vai ler João 17, no capítulo 17, né, no verso 3. Diz assim, ele vai falando, né, que está chegando a hora dele, ele sabe, ele diz no verso 3 assim, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu acho que você já deve ter assistido a algum sermão, alguma mensagem, alguma discussão sobre esse texto, né? Mas essa é a beleza da vida, da Bíblia. Quando você a lê com o Espírito Santo, e eu espero que você esteja fazendo isso aí, nós já convidamos a presença dele aqui, né, a palavra se renova na nossa vida. E a primeira coisa que nós tiramos de lição aqui, é que parece que o fim da vida de Cristo coloca algumas coisas em perspectiva para ele. Já reparou? Jesus estava no fim da sua vida, ele sabia que ele seria morto dentro de pouco tempo. Então, quando ele faz essa oração de intercessão ao Pai, a Deus o Pai, Ele, que veio para dar a vida eterna, ele fala para nós o que é essa vida eterna. É como se depois de todo o seu ministério, depois de ter falado sobre a sua missão, sobre o que ele veio fazer, depois de ter curado, abençoado as pessoas, e ele agora resumisse o que de fato é a vida eterna e o que ele veio trazer para o mundo. Sabe, muitas vezes a gente complica a nossa vida cristã. Nós perdemos tempo, às vezes, com coisas que não contribuem para a nossa vida espiritual. E eu te pergunto o que você tem feito para perder tempo. Com o que você tem perdido o seu tempo? Será que não está faltando um certo foco para você? Porque quando a gente entende o que realmente importa, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para o futuro glorioso que a gente vai ter com Jesus, não tem como, meus amigos. Não tem como a gente não colocar a nossa vida em perspectiva. O que é isso, pastor? Colocar a nossa vida em análise. Será que o que eu estou fazendo é prioridade mesmo? E eu diria a você que conhecer Jesus tem que ser a nossa prioridade máxima. E aí eu complemento, né? Porque conhecer Jesus é mais que uma experiência rasa, como a Bíblia vai dizer em muitos momentos aqui. E eu quero analisar bem com você esse verso 3, porque conhecer Jesus é muito mais do que uma experiência rasa. Jesus aqui resume, né? O que é essa vida eterna. Mas o que fica é, o que é conhecer Jesus? Será que é saber que ele existe? Será que é aceitá-lo como salvador? O que será que envolve o conhecimento de Deus? Eu estava fazendo uma pesquisa rápida sobre isso, na própria internet mesmo, para ver o que as pessoas estão falando. Eu me demorei um pouquinho, inclusive, para descobrir o que estão falando sobre conhecer a Deus. Porque as opções são múltiplas, né? Tem muitas interpretações para isso. E eu encontrei algumas coisinhas. Algumas pessoas dizem que conhecer a Deus, conhecer a Jesus, né? E a gente sabe que o próprio Filho revela isso, né? Jesus diz que não dá para conhecer o Pai se não for por Ele, né? Mas as pessoas dizem por aí que conhecer a Jesus é simplesmente reconhecer que você precisa dEle. Quando você faz isso, você está o conhecendo. Será que é só isso? As pessoas dizem que conhecer Jesus é aceitar o que Ele fez por você. Isso é conhecê-lo. Será que é só isso? Será que é só nessa camada? Alguns dizem que Deus não pode ser conhecido, porque Ele é muito grande, muito distante. Alguns dizem que conhecer a Deus é apenas saber que Ele existe. Se eu sei que Deus existe, eu o conheço. Isso já é o suficiente. E outros falam ainda que conhecer a Deus é encontrar a igreja certa. Sabe, muitas dessas opiniões falam sobre quando a pessoa conhece a Jesus antes de se converter. E é comum você talvez até use essa frase, né? Olha, quando eu conheci a Jesus, minha vida mudou. E está tudo certo, né? Quando a gente conhece a Jesus, como a gente não conhecia antes, agora passa a conhecer, nossa vida se transforma. Mas esse conhecimento aqui que João está falando, que Jesus está falando e está registrado em João, né? Ele é muito mais profundo do que apenas eu conheci a Jesus, Ele imitou como mudou a minha vida e ficou por isso aí, né? Esse conhecimento aqui específico que liga a gente à vida eterna, Ele é mais profundo. Eu não conheço você, né? Talvez alguns dos que estão assistindo eu possa conhecer, mas a maioria seguramente não. Mas se eu encontrar você pela primeira vez em uma igreja, né? Vamos supor, a gente vai se cumprimentar, talvez a gente converse um pouco, a gente pode jantar junto ali na igreja, né? E uma roda de conversa, eu posso aprender a admirar você, pelo que eu conheci de você, ali naquela meia hora, uma hora, uma hora e meia, né? E eu fico pensando, nossa, que pessoa interessante, né? Deve ser bom ser amigo dela. Mas a questão que fica é, eu posso dizer que eu conheço você, mesmo depois desse momento onde você contou a sua história de conversão, sua história com Deus, sua história na igreja, sua história da sua família? Eu posso dizer que eu te conheço? Seguramente não. Porque é preciso mais para eu conhecer alguém, mais do que um simples jantar. Mesmo que essa experiência tenha sido muito boa, né? Alguns dizem que para conhecer alguém mesmo, é preciso comer um quilo de sal com essa pessoa. Lá na minha terra, em Minas Gerais, a gente fala muito isso. Ou seja, eu tenho que passar muito tempo com uma pessoa para que eu possa realmente dizer que eu a conheço. Da mesma forma, meus amigos, quando você se converteu, quando você se tornou um cristão, você provavelmente teve uma experiência linda com Deus. Mas este momento não é suficiente. A pergunta que continua é, o que é conhecer Jesus então, pastor? Conhecer Jesus vai muito além de ouvir o que os outros dizem sobre ele. Veja, a gente não pode basear o nosso conhecimento de Cristo no que as pessoas estão dizendo de Cristo. Eu não posso ir basear naquilo que as pessoas estão dizendo de Cristo e querer que a minha experiência seja como a do outro, porque a dele foi legal, a dele foi profunda, a dele foi intensa. Eu preciso ter a minha experiência com Deus. E aqui eu não estou dizendo que a nossa vida cristã deva ser baseada em experiências, né? Não estou dizendo isso, mas as experiências com Cristo, aquilo que eu vivo com ele no meu dia a dia, faz toda a diferença. E para isso eu quero te convidar para ler um outro verso aqui que está em Mateus, no capítulo 16, no verso 13. Leia comigo aí um pouco antes de João que nós estamos. João, no capítulo 16, no verso 13. E acompanha comigo, a gente encontra o seguinte, ó. Indo Jesus para o lado de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Eu acho muito interessante isso daqui, porque Jesus, tá? Ele estava andando com seus discípulos e tudo mais, e ele pergunta, e aí, o que estão dizendo de mim? O que estão dizendo de quem eu sou, né? E aí o pessoal responde, no verso 14, um diz em João Batista, outros Jeremias, outros um profeta, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Depois de perguntar aqui sobre o que os outros pensavam sobre ele, Jesus agora foca nos seus discípulos. Ok, legal, entendi, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? E é incrível, você conhece a resposta de Pedro, né? Você é o Cristo. A resposta de Pedro reflete a experiência que Pedro teve com Jesus. O que ele viu, o que ele testemunhou. Quem é Jesus para você? Será que para você Jesus é aquele que converteu o seu avô? Será que para você Jesus é aquele que converteu a sua mãe? É aquele que abençoou a sua família de alguma forma? Nós conhecemos Jesus quando nós vivemos pessoalmente com ele. Quem as pessoas da sua igreja pensam que Jesus é? Quem seus parentes pensam que é Jesus? Não foque nisso. Quem é Jesus para você? É aqui o ponto. A resposta para essa pergunta precisa partir de uma vivência, uma experiência pessoal com o seu Salvador. E é muito mais profundo. Veja, conhecer Jesus também é colocá-lo como prioridade na nossa vida. Paulo foi um homem impressionante. E quando ele escreve aos filipenses, ele abre o seu coração para a igreja de Filipos, porque ele era amigo daquelas pessoas, né? Por isso que a gente diz que a carta de Paulo aos filipenses é a carta mais pessoal e íntima de Paulo. Ela aí junto com o Filemón, né? Que também tem essa característica. Mas eu quero convidar você para abrir em Filipenses 3, porque Filipenses 3, meus amigos, traz aqui algo impressionante. Abre sua Bíblia aí comigo, no livro de Filipenses, a carta de Paulo aqui aos filipenses, no capítulo 3. Eu abro aqui, você me acompanha. Filipenses 3. Eu quero ler com você o verso 5 e o verso 6, porque é impressionante, olha. Filipenses 3, 5 e 6. Diz assim, Paulo está falando para ele aqui, quem ele era. E o verso 7 realmente é incrível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, devera considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ai, meus amigos, isso aqui é incrível. Paulo está falando sobre os falsos mestres, né? Para que as pessoas não se enganem. E se tem alguém que podia se vangloriar da sua carreira religiosa, o nome dessa pessoa é? Paulo. Só Paulo poderia se vangloriar da sua carreira religiosa, mas ele, quando ele olha tudo o que ele conquistou, tudo o que ele fez, todas as suas credenciais, todo o seu mérito, ele olha, olha. Ele fala, olha, realmente, isso aqui é perda, isso aqui é nada, comparado a quão sublime, quão incrível e maravilhoso é conhecer a Cristo. Meus amigos, conhecer Jesus é colocá-lo como prioridade na nossa vida. Quando Paulo fez isso, ele considerou todas as suas perdas como irrelevantes diante do conhecimento de Cristo. Ele perdeu o prestígio, ele foi preso e no final até morto. E é ele quem vai dizer, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque para Paulo a prioridade estava em conhecer a Jesus Cristo. Jesus é melhor que toda a riqueza, que toda a alegria, todo o sucesso desse mundo. Conhecer Jesus, meus amigos, é ir na intimidade do relacionamento. Quando Paulo fez isso, ele reconheceu que ele mesmo não tinha nenhum mérito, não tinha nada para se vangloriar, nenhuma justiça. Ele não era justo, ele reconheceu que ele, no auge do seu ministério, agora com Cristo já, mesmo no auge do seu ministério, ele ainda não tinha alcançado essa bênção, na sua plenitude. Ele vai falar nos versos seguintes, olha, não que eu julgue ter alcançado, eu estou continuando. Eu estou deixando as coisas para trás, o que ficou para trás, fica para trás, e eu estou continuando, para que eu conheça cada vez mais esse meu Senhor. Ele estava alegre e feliz de seguir essa carreira. Isso é incrível. Quanto a gente pode aprender com Paulo? Meus amigos, conhecer Jesus é uma jornada longa, mas é muito prazerosa, até que a gente possa abraçá-lo no céu. Sabe de uma coisa? Jesus te convida a ter um relacionamento de intimidade com Ele. Só assim você vai ter condições, assim como Paulo, tomar as decisões que você precisa. Paulo teve que deixar muita coisa para trás, para seguir a Cristo, e o que motivou Ele a fazer isso foi a intimidade que Ele tinha com Cristo. Deus, eu estou íntimo do Senhor aqui, por meio do Seu Filho Jesus, então vem comigo, eu vou tomar as minhas decisões e vamos juntos. Isso é incrível. Reconhecer quais são as verdadeiras prioridades da sua vida e não viver mais correndo atrás do vento é uma das coisas mais incríveis que a gente pode viver. E a gente deveria buscar esse conhecimento de Deus que Paulo fala mais do que comida e mais do que bebida, meus amigos. Mais do que comida e mais do que bebida. E eu quero ler novamente aqui João 17 com você para focar agora nessa intimidade do relacionamento, de alguém que está em busca de conhecer a Deus. Veja, João 17, 3, qual que é a palavra utilizada aqui por Jesus? E a vida eterna é esta, que te conheçam, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque aqui o que está dizendo é, a vida eterna é conhecer Deus. A vida eterna é conhecer o seu filho. Essa palavra conhecer aqui, ela tem um sentido muito especial. Eu queria compartilhar isso com você de alguma forma. Porque a palavra conhecer aqui tem um sentido de reconhecer, de conhecer na intimidade, de perceber algo profundo. E essa mesma palavra aqui, ela é utilizada para as relações íntimas, quando um homem conhece a sua esposa. Essa relação sexual íntima, é utilizado o mesmo verbo, conhecer, e é a mesma palavra que lá no Antigo Testamento, vai ser utilizada para essa mesma questão íntima do casal. Como está escrito lá em Gênesis 4, 1. Porque lá diz que Adão conheceu a sua esposa Eva, e ela concebeu. Mais uma vez, meus amigos, fica claro para a gente, que o tipo de conhecimento que Jesus está falando aqui é diferente, não é raso, precisa de intimidade. Jesus quer ser íntimo de nós, seus filhos, no sentido de, eu conheço cada parte de você, e você conhece a mim, os meus atributos, aquilo que eu posso fazer por você, aquilo que eu fiz por você. Isso é o que Jesus quer. É a mesma coisa que a gente encontra lá em João 10, quando diz que as ovelhas, elas escutam a voz do pastor, elas reconhecem a voz do pastor, e elas seguem o pastor. Elas não vão seguir o estranho, porque não conhecem a voz dele. Intimidade. Intimidade. A vida eterna é conhecer a Deus pessoalmente, não apenas saber as coisas que Ele fez, não apenas saber coisas sobre Jesus, sobre Deus, mas conhecê-Lo em intimidade. E a gente não pode conhecer o pai sem o filho, né? Pois essa é a revelação que a gente encontra na Bíblia. Agora, pastor, entendi que o conhecimento de Deus, ele é mais profundo, e eu preciso tomar algumas decisões, mas como é que eu posso conhecer a Deus? E aqui, eu quero deixar algumas dicas para você, porque assim, não tem segredo, não é fácil. Não é fácil. Mas vale a pena buscar esse conhecimento de Deus. Primeira questão é a oração. Porque quando eu oro a Deus buscando isso, como eu disse que a gente deveria buscar isso mais que comida e que bebida, né? Quando eu oro a Deus buscando Ele, meu Deus, por favor, me ajude a te conhecer, me ajude a passar tempo contigo, me ajude a estar com o Senhor lado a lado. O Espírito Santo, ele nos conecta a Deus. E ele fala no nosso coração. E quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, para que a gente elimine essas barreiras que tem entre nós e Deus, nós estamos cada vez um pouco mais próximos de Cristo. Um pouco mais próximos de Cristo. A outra questão é o estudo da Bíblia. Veja, conhecer a Deus não é só uma experiência intelectual. Não é. O verdadeiro objetivo de quando você estuda a Bíblia é, sim, você assimilar esse conteúdo intelectual e mental, mas que isso entre no seu íntimo. Porque a maturidade espiritual, ela vem com um conhecimento maior da Bíblia, mas também quando você assimila isso tão no seu interior que você aplica isso às suas necessidades espirituais, você aplica isso à sua vida. Não é só ler a Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que esse pastor que não vai me deixar passar falta de nada quer fazer na minha vida? Aplicar à Bíblia aquilo que eu estou estudando na minha vida pessoal. Oração, estudo e fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que a gente encontra em Romanos 12. Então, quando eu agora, orando e encontrando a vontade de Deus por meio do estudo da Bíblia, agora eu pratico essa vontade de Deus. E quando eu pratico essa vontade na minha vida, eu tenho uma experiência a mais de fé, de convicção para continuar a minha carreira. Deus, obrigado porque eu estava naquele momento de dificuldade e o Senhor se revelou para mim, o Senhor se abriu para mim, o Senhor se mostrou para mim e agora eu tenho mais vontade, eu tenho mais força, mais ânimo para seguir. Seguir a vontade de Deus, mesmo que pareça estranho. Quando fazemos isso, nós aprofundamos a nossa relação de intimidade com Deus. Para finalizar, se eu pudesse resumir essa nossa mensagem de hoje, eu diria que conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Jesus nos seus momentos finais, lá no verso 11, ele vai comentar que ele já não está mais no mundo, mas os seus discípulos e seguidores continuam no mundo, por isso a sua preocupação e a intercessão, Pai, lá no verso 17, santifica eles na verdade, na Tua Palavra que é a verdade. O desejo de Jesus é que nós alcancemos a vida eterna e para isso nós precisamos conhecê-lo. Então vejam, conhecer Jesus vai além da conversão. Nós conhecemos Jesus quando vivemos pessoalmente com Ele. Conhecer Jesus é colocá-lo como prioridade na nossa vida. Conhecer Jesus é ir na intimidade do relacionamento. E por fim, conhecer Jesus é tudo. Se você quer aceitar essa bênção, essa verdade na sua vida e ter essa intimidade com Cristo para dizer, Senhor, que alegria eu tenho em finalmente te conhecer. Quero te convidar para fazer uma oração comigo. E nessa oração nós vamos entregar a sua vida e também a minha nas mãos de Deus. Ore comigo. Deus, muito obrigado, Pai, porque é possível te conhecer. Obrigado porque nós podemos, Pai, desenvolver essa relação que Paulo tinha, que Pedro tinha contigo, uma relação de intimidade, onde aquilo que eu digo, aquilo que eu vivo é resultado da minha experiência de vida contigo. Obrigado por isso, Pai. Dê oportunidade a cada um de nós. Opera em nós o querer e o efetuar para que a gente te busque em oração, em estudo e em vivência contigo, para que a gente te conheça de verdade, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.